No vídeo de hoje trago essa farofa completona, fácil, econômica e deliciosa pra você servir aí nas festas de fim de ano, natal, ano novo ou naquele churrasquinho essa farofa é perfeita pra qualquer ocasião então se você é novo aqui no canal já convido você a se inscrever ativar as notificações clicando no sininho pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like, bora pra receita! Então meus amores, pra gente fazer essa farofa começo fritando o bacon e aqui eu tenho 300 gramas de bacon, tá? Vou deixar ele bem fritinho não vou acrescentar gordura porque o bacon por si só ele já solta bastante gordura então não precisa depois aí se eu ver que vai precisar aí eu acrescento um pouquinho de óleo o bacon já tá quase no ponto, nesse momento acrescento a calabresa aqui eu tenho um gomo de linguiça calabresa e eu tô utilizando a linguiça sadia, tá pessoal? lembrando que pode ser a marca da sua preferência tudo assim bem picadinho vou refogar muito bem aqui essa linguiça a linguiça já tá quase no ponto acrescento 4 dentes de alho fatiado se você preferir cortar bem pequeno ou amassar também pode, tá pessoal? aí eu vou refogar muito bem aqui esse alho até ele ficar douradinho aí no douradinho vou acrescentar uma cebola grande picada e vou refogar muito bem essa cebola tudo bem refogadinho hora de entrar com a cenoura aqui eu tenho meia cenoura grande ralada essa cenoura era bem grande então eu coloquei só a metade se a sua infomédia pode ser uma cenoura toda, tá? aí vou acrescentar aqui e refogar até ela dar uma leve murchada a cenoura já deu uma leve murchada acrescento 2 colheres de sopa de margarina pode ser manteiga a manteiga vai ficar até mais gostoso, tá pessoal? que é a manteiga mais saborosa aí mistura aqui e já venho com a farinha agora é o momento de adicionar a farinha e eu vou fazer, pessoal, com essa farofa pronta, tá? 400 gramas de farofa pronta vou ver se vai precisar de tudo porque eu gosto da farofa bem úmida, tá? então ainda vou ver se vai ser tudo isso lembrando que se você preferir a farinha de mandioca comum sem ser essa pronta pode ser também que fica muito gostoso, tá? então, ó, eu vou acrescentando aqui a farinha e mexendo pessoal, eu não acrescentei toda a farinha sobrou um pouquinho, ó, tá vendo? porque como eu falei pra vocês eu gosto da farofa bem úmida então eu não acrescentei tudo aqui eu vou ficar mexendo vou baixar o fogo e vou dar uma leve torrada nessa farofa, tá? não pode deixar queimar porque senão, gente, fica amargando vou acrescentar um pouquinho de sal a quantidade é a gosto, tá? o bacon tem sal mas, é... eu vi aqui que precisa de mais um pouquinho de sal mas aí é a gosto, tá? agora, pessoal eu vou finalizar aqui com coentro e cebolinha é opcional se você não gosta, não coloca, tá? aí pronto, gente é só misturar e a farofa tá prontinha uma delícia, pessoal faz essa farofa aí eu tenho certeza que vocês vão amar olha que farofa linda que ficou e o melhor muito saborosa e olha só, meus amores que farofa linda que ficou gente, olha isso bem soltinha crocante e úmida ao mesmo tempo pessoal, essa farofa fica deliciosa gente, sério mesmo faz essa farofa aí e depois me conta aqui pessoal, eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar agora, gente nas festas de fim de ano natal ou ano novo ou naquele churrasquinho com a família ou no dia a dia pessoal, essa é aquela farofa que dá pra fazer o ano todo fácil, econômica e muito saborosa vou pegar aqui um pouquinho pra me provar eu já provei essa é a segunda vez humm gente, perfeita muito gostosa meus amores faz essa farofinha do jeitinho que eu ensinei acrescentando a cenoura e vocês vão ver gente a diferença que dá no sabor fica muito muito mais gostoso então essa foi a receitinha de hoje espero muito muito que vocês tenham gostado quero aqui agradecer a cada um de vocês por fazer parte dessa família sabe que cada um de vocês mora no meu coração sou muito grata por vocês tirar o tempinho de vocês aí pra estar acompanhando o meu trabalho fazendo parte dessa família muito obrigada que Deus abençoe a cada um de vocês e a família de vocês um feliz natal e um próspero ano novo repleto de muita paz amor e muita união um grande beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau